Fala meus lesks, panda trazendo novamente mais um jogo na temática steampunk para a semana do steampunk que vai rolar do dia 30 de março ao dia 7 de abril e esse que eu tô trazendo hoje é o guns of icarus online um jogo que tem para o steam tá em processo de adaptação aí para ser levado para o playstation 4 e o jogo ele é muito louco ele é uma mistura de team fortress um co-op shooter só que ao invés de você se se enfrentar contra o inimigo no mapa aberto você enfrenta inimigo seu frente o time inimigo nessas nesses balões aí nesses e pelins futuristas né que na verdade eles não existem mais né depois do do acidente normalmente a gente quando quando vê um livro um filme que tem zeppelin a gente já sabe que é uma realidade alternativa né infelizmente no hoje em dia zeppelin são são usados só para fazer propaganda de de pneu em jogo de futebol para transporte de passageiros não mais são usados no mundo real depois do desastre de hindeburg em 1937 os dirigíveis pararam de ser utilizados em meios comerciais até mesmo por causa do desastre por causa dos meios econômicos é mais barato e mais rápido ter aviões esse jogo você assume uma de quatro de quatro classes você pode ser capitão ou piloto você pode ser o engenheiro você pode ser o gunner ou você pode ser é acho que não já foram as quatro né capitão engenheiro gunner o cara que usa as armas né o responsável por atirar nos outros cp links o cara que conserta e nesse caso estou fazendo um tutorial e para mostrar como é que é o sistema e como todo bom videogame não se conserta as coisas dando porrada nelas com com martelo com uma chave de de rosca é muito muito legal isso é chave inglesa é para consertar videogame sempre assim quando você só consertar alguma coisa só puxar a chave nas porrada que negócio funciona o jogo foi desenvolvido com o sistema unit e os desenvolvedores são um time pequeno eles haviam lançado um precursor desse jogo que chamava apenas grãos a vícaros e eles fizeram que que está ter para angariar fundos para tentar fazer esse game aí o ganso africanos online a continuação do primeiro pedindo 10 mil dólares eles conseguiram 35 mil dólares até o final do projeto e lançar um jogo cerca de dois anos no estilo jogo é muito legal mesmo você poder participar você tem que ter um trabalho em equipe muito muito forte nesse tipo de jogo como qualquer jogo na chuta mas esse é essencial porque se a sua tripulação não se comunicar bem você vai acabar perdendo aí você vê você tem os zplins ficam flutuando né um cara controla para onde vai o zplin outro fica nas armas um fica consertando sistemas e são quatro contra quatro só que pode ter mais zplins em uma mesma mesma batalha a desvantagem desse jogo é que ele não é muito não é o tema dele não é muito popular então é difícil encontrar a gente para jogar então vou ser sincero se você curtiu você tem que ter uns amigos para jogar primeiro porque o jogo até tem voip né voz seu vrp tem a voz embutida você tem que ter um microfone conversar com o pessoal que você vai jogar porque se você não fizer isso você vai tá você vai sofrer bastante vai tomar derrota atrás de derrota se você não trabalhar em equipe com o pessoal que você confia e muitos dos que jogam o jogo são americanos então se você não souber inglês vai ser complicado tá é quando eu fiz esse vídeo tinha 143 players jogando ó dá pra fazer ó 2 por 2 contra 2 3 contra 3 isso as naves né e quando eu fiz esse vídeo tinha 145 players jogando só que você coloca para procurar jogo demora demais aquele tipo de jogo você larga lá procurando você não vai achar ea grande maioria dos jogos necessitam do capitão que é a peça mais importante que ele inclusive tem alguma alguns benefícios né porque cada classe todos podem fazer tudo só que tem benefícios de você escolher cada classe e as classes modificam também os benefícios que dão por exemplo você pode fazer um buff no motor que faz com que ele ande mais rápido dá mais manobrabilidade para sua nave se você for um engenheiro se você for um capitão você tem um buff que permite que as que a a manobrabilidade aumente são várias diferenças dependendo da classe que você tem e como esse tipo de jogo nicho né tem muita gente você vai se você entrar lá no vizinho querendo jogar com os caras que são viciados no jogo você vai passar raiva que joga moba e sabe do que eu tô falando então tem até uma promoção no steam eles vendem o forpec que vem o jogo mais três copias para se apresentear para os amigos então eu recomendo se você tiver amigos que curtem esse tipo de jogo e realmente é muito legal essa coisa é uma coisa que não tem né no máximo mais próximo que seria simulador de batalha naval mas essa mistura de steampunk com com batalha de dirigíveis e tal é exclusiva desse jogo quem só de ver já gostou você tiver amiguinhos olá e você pode fazer os treinamentos individuais do gunner engenheiro e do piloto o gunner é o cara que vai tirar e você tem tipos de bala diferentes e como eu falei se você escolher a classe gunner você vai ter alguns poderes que você pode conforme vai subindo de nível melhorar o engenheiro você tem acesso a diferentes tipos de ferramentas cada ferramenta tem um benefício ou consegue consertar de uma forma melhor o navio o dirigível os sistemas essenciais do dirigível né e você tem possibilidade também às vezes você está na batalha pega fogo motor você tem que apagar é muito legal muito tenso o combate do ganso vícarus mais uma peça essencial do time continua sendo capitão porque ainda vai focar decidir os alvos decidir o controle da nave ele tem uma visão melhor né dirigível para fazer o combate com os inimigos então normalmente quem comanda o navio é o capitão e usa o voice chat para conversar com o pessoal e dá as ordens focar onde focar quem pegar etc como eu falei o jogo é legal mas você tem que ter pessoas para jogar se você for forever alone sozinho não tem amiguinhos desencana desse jogo ou então saiba que você vai passar muita raiva jogando com os gringos viciados que vão te xingar até a morte e a culpa sempre vai ser sua se você se o seu dirigível foi destruído e bom acho que deu para dar uma visão bisoiada né para saber como é que funciona como eu falei uma ideia muito louca do jogo bem diferente uma coisa que é raro da gente ver né não é um shooter comum uma mistura eba muito louca de um tema que está sendo o tema e da semana do steampunk espero que vocês tenham curtido esse vídeo eu vou deixar alguns links de outros vídeos da semana steampunk se você curtiu daquele joinha compartilha e vamos que vamos a todo vapor na semana steampunk forte abraço do panda e até o próximo vídeo a e se você realmente gostou desse jogo estiver interessado em jogar me adiciona no steam lá na análise do steam tem lá o meu minha página do curador e minha página pessoal me adiciona que eu também quero jogar esse jogo eu gosto bastante mas é difícil achar a gente para jogar então pode me adicionar ali que a gente combina e joga um dia aí eu posso até fazer um vídeo de como é o multiplayer com o pessoal jogando junto sem ser um aleatório forte abraço do panda e até o próximo vídeo e aí